Senhora Nilce, se explique A minha linguagem do amor é a linguagem de compartilhar memes com o meu amorzinho E aí eu aproveito e compartilho com vocês todos Porque a minha linguagem de amor é essa A minha mulher é uma pessoa maravilhosa Mas ela também é cronicamente online E bem humorada Nós vamos ver os memes engraçadinhos que a Nilce separou pra mim Um dia do pescador, outro da tilápia Tilápia! É tilápia! É tilápia! Tô procurando ela até hoje É bom, não é? Eu tô te falando, linguagem do amor, é isso aí É fazer a pessoa rir Eu amo minha esposa Isso aqui vai fazer muito sentido pra você Exato, esse cara é brilhante Cantonese-Chinese sounds like a rollercoaster Nga go pang yao doi long day pang hoa Nei heng ho gong ding long la Leng thong dim gai ya Japanese sounds like a possessed chainsaw Naruto magara Katsuragi ga gore Arigato gozaimasu resu kero neee E tagalo, sounds like your car really needs a new engine Pangarap tulugan, gagalak maging, basquetbol, zapan, ibang, pak babalei, custa, cana, 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 cana Ninguém fala assim Não, isso é bom demais isso Isso é bom demais Que revelação que eu tô tendo agora Cês tão ouvindo? Cês tão ouvindo? Cês tão ouvindo? Não, porque são mudas Eu sei, meu bem, eu sei, você me ama Sua cara de alegria foi sensacional Tem as mudinhas e tem as Pedro Eu te recebo Eu te recebo Como meu legítimo esposo Eu vou se tiver ganha a linha, não vou Não, vai não Ser fiel Prometo ser fiel Te amar e te respeitar Te amar e te respeitar Na alegria e na tristeza Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Na saúde e na doença Todos os dias da minha vida Até que a morte nos separe Todos os dias da minha vida Até que a sorte nos separe A morte Tá amarrado? Isso é nome de filme, cara Todos os dias da minha vida Até que a sorte nos separe Não, não Se for pensar assim A morte vem Quando você não tá esperando, não é mesmo? Querendo ou não É até quando a sorte nos separe Eu tô com um pouco de medo agora Não, não O que que tu acha? Que tá vendendo um mel aqui Amigas, mel aí é por mesmo O que é que tu acha? Amigas, mel aí é por mesmo O que é que tu acha? La garantia, soy jo! Toda vez que eu abro esse vídeo eu dou risada É muito bom Eu mereço Se você viu a Nilce querendo fazer gracinha Você sabe que esse é o momento Alura E eu não tenho como evitar o que vai acontecer agora Mas é o seguinte Não, eu só tô mostrando que eu tô só a metade Pra falar que a Alura tá pela metade do preço Exatamente, tá rolando Black Friday da Alura Vocês vão ficar com metade do elenco agora Porque é metade do preço Exatamente, do dia 25 ao dia 29 de novembro Tá rolando a Black Friday de Alura E nesse período de tempo Especificamente Pra galera que fizer uma matrícula Vai ter desconto de até 50% Clica aí no link pra você conferir Exatamente, existem planos lá Com desconto de até 50% Tem desconto de 25% também Tem um monte de desconto Você que já ouviu a gente falar de Alura aqui E já quis experimentar fazer a sua matrícula Ou de repente você já fez um dos cursos gratuitos Que eles ofereceram na imersão dev Esperou essa oportunidade Essa oportunidade chegou Exatamente, você pode fazer matrícula agora em Alura Com até 50% de desconto Mas só entre o dia 25 e 29 de novembro Aproveita porque é o valor mais baixo do ano Exatamente, link na descrição Vai lá agora conferir todos os cursos que a Alura tem Lembrando que com a matrícula da Alura Você tem acesso a todos os cursos A todos os cursos Todos incluídos E lembrando que se você assinar o Plano Pro Você tem acesso a Alure Que é a inteligência artificial da Alura Que pode te ajudar nos seus estudos Uma ferramenta ultradidática Então clica aí agora Clica agora Assine a Alura Lá 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 Alura Ao soar das trombetas o crente Vai ser piada de evangélico, Nilce? Vai A trombeta tá tocando A trombeta tá tocando Escuta Lucas, o seu Me perdoa por tudo, meu Deus O que ele falou? Me perdoa por tudo, meu Deus Tem que ser muito rápido, né? Porque quer ser arrebatado A trombeta tá tocando Todo mundo tinha esse plano Vai, conversa pra mim Todo mundo tem esse plano, meu Deus Tipo assim O link tá zerado Tem que pedir perdão dos seus pecados É na hora H Me perdoa por tudo Mas a gente vai fazer muitas piadas de crente agora Próximo O meu socorro vem do Senhor Diga uma letra, rápido Hã? Uma letra, rápido J Por que é J? Por que é uma letra? Você pediu uma letra? Sim, porque geralmente é a letra das pessoas que a gente mais ama A primeira letra que vem na cabeça é essa Por que é J? Jéssica Jáqueline Quem é Matheus? Porque eu não tenho nome com J Sua mãe não tem Seu pai também não tem Quem é com J? Jesus Minha Nossa Senhora O impossível aconteceu Meu Deus do céu Quando disseram que a internet ia ser uma benção Conectar as pessoas A gente ia poder consumir arte Eu lembro Isso é arte pra mim Eu lembro quando lançaram o website do Louvre Você podia fazer uma visita virtual no Louvre de Volta Redonda Eu achei aquilo sensacional Tem um Louvre em Volta Redonda? Não, a visita virtual no Louvre a partir de Volta Redonda Estando em Volta Redonda Pra mim isso é arte Coloca a mão na consciência Tira do smartphone E tu, Varua? Olha esse craque José saiu do poço Daniel saiu da cova Lázaro saiu da sepultura E nós, Varua, vamos sair quando? Aí, meu bem Aí você tudo foi fácil Entendeu? Você falou de Nietzsche Você podia só ter citado aí o profeta Se eu falasse isso Nós, eu e a Varua Só isso aí De que milagre acontecesse Nome del Padre Tá vendo? É muito melhor quando você não se reprime Esse é o grupinho do movimento carismático, beleza? Ao soar de outras trombetas Estamos saindo desse tema Gente, é muito bom É pra isso que a gente... Isso é maravilhoso A roupa de tubarão eu já tenho Se você comprar um cacto desse Eu tô com a automatona e pra ele Eu não vou comprar um cacto dele Mudamos de tema Agora, vamos pra culinária Ao dente Mas eu acho que eu fiquei bem bem doido E eu com a raiva desse macarrão Que ele não derretia nem capete Quando fui descobrir Não era os palitos de churrasco, doido? Mas eu acho que eu fiquei bem bem doido Você acha? Não era os palitos de churrasco, doido? 40 minutos depois Tinha que ser palito ou al dente? Al dente já fica suficientemente bom, meu bem Palito de dente A mãe não tem um dia de paz Mãe, o Todd tá em cima da mesa Por quê? Fazendo o quê? Não sei, mãe Tá em cima da mesa, mãe Ai, meu Deus do céu, do cachorro Todd! Todo mundo sabe o que vai acontecer Você tá de sacanagem comigo O Todd tá em cima da mesa Eu tava lá sentada quietinha lá Você veio me perturbar, cara Tu não para de encher meu saco Esse daqui não é o meu Todd O Todd tava no seu bar O TikTok criou uma geração Ele tá criando uma geração Insuportável Insuportável Azar de vocês Agora é um tipo de hora de pôr café Lembra aquele quadro que a gente começou No Coisa de Nerd? Pois é Só que essa é a versão curta Medindo apenas 5 centímetros Cientistas brasileiros descobrem Nova espécie de morcego Como pode cientistas tão baixinhos Fazer essa descoberta? Gente, recomendações de pintor Van Gogh Você não achou boa não? Eu achei muito boa Eu tenho certeza que você achou Porque eu conheço o seu amor Medindo apenas 5 centímetros Cientistas brasileiros descobrem Nova espécie de morcego Na categoria trocadilhos infames Quando você cansa de amores líquidos E busca algo concreto Meu bem, as pessoas estão carentes Não, não, não Eu quero que você pare tudo Mantenha a foto em mente Eu quero que você leia o comentário Da pessoa que postou A concretude do amor é imaginária Lacan diz que amar é dar O que não se tem A quem não quer A beleza do amor está na inconcretude Na falta Em não ter garantia nenhuma Assim o amor se relança Se refaz De novo e de novo Toda segurança ligada ao amor É uma fantasia Que o sujeito constrói A partir de sua própria falta desejante O amor é um líquido que evapora Só pra nos fazer chover De novo Hashtag psicanálise Freud Hashtag lacan Hashtag frase Ela colocou a foto do meme E colocou a reflexão De psicanálise profunda Sobre o amor E veio parar aqui No república A evolução Algum médico por favor Opa, eu sou médico E eu sou paramédico Piadas ruins Ai, ai, bom Próximo Agora rapidão, rapidão Só manda pro próximo Não, vai melhorando Vai melhorando Desse daí Vai melhorar Eu te dou a garantia De que eles farão Você riu São os meus amigos A gente vai resolver Chinês A gente vai resolver O mestre Shen Ele está com muito medo A gente vai pegar o avião Pra viajar Se o avião pegar o fogo Se o avião cair Onde sai Sai na televisão Se o avião pegar o fogo Se o avião cair Onde sai Sai na televisão Muito bom, não é? Não, esse povo é muito bom Esse povo aqui Não tem que falar deles não A garantia Eles não dão Mas eu dou Isso aqui é a nobreza da arte A nata da arte Entendeu? Nossa geração será marcada Por esse pessoal aqui Difícil mesmo Ela aqui dá pra 5 pessoas Sem problema Ah, tá bonita Mas eu não tenho 5 pessoas sem problema Na casa Entendeu? Não, você entendeu? Não, não tem como Você não entendeu É muito bom Ela tem o humor De um homem de classe média De 65 anos Com sobrinhos Ah, mas eu vejo pelo lado bom Eu não tenho barriga de chope Nem teve graça aí Já que tamo no açougue Vamos continuar no açougue Quer uma carninha? Cara, essa carne tá crua Não, não tá não Claro que tá Não, não tá crua Ela tá no ponto Ah, piadas ruins Ah, essa é ruim Mas é pra ser ruim mesmo Franco, eu entendi O que você tá querendo fazer Eu admiro o seu esforço Entendeu? A sua arte Eu não reprovo Tá? Eu inclusive encorajo Ah, obrigada Agradeço por ela Muito bom Antes de chegar no açougue Suíno Suvino Surrino Subi É muito bom Fala sério É maravilhoso A língua portuguesa Agora, meu bem O violão que você nunca viu igual Vai ser bobagem Vai ser bobagem Vai ser um bicho Vai ser, vai ser bobagem Tá demor... Não vai ter o violão Tá em looping Quanto tempo eu demorei pra anotar Não sei Esse não é engraçado Esse é inspirador Reencontro emocionante de pai e filho Esse pai que levou seu filhote Pra reencontrar o pai biológico Ele tá em Star Wars na Disney É o Chewbacca 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 Tocante, não foi? Outra coisa que vai ser tocante É o esforço da pessoa Em tentar ser Instagrammer Contra toda a sorte Vou tomar banho pra relaxar Eu do banho A vida de produtor de conteúdo é difícil, cara Talvez eu tenha me identificado Agora você vai se identificar Você essa semana TDAH é? Ok, ok Vamos sentar e trabalhar um pouco Trabalho em inglês é work Work, 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 work Peraí Vamos ao meu força e foco Fode focos Espera Acho que em 1998 Uma mulher me atingiu com esse carro Não lembro Olha o passarinho Não é assim É muito pior Ele só teve um pensamento de cada vez É, o seu é tudo ao mesmo tempo agora Não é um pensamento que leva a outro, não É um que leva a 30 E você não consegue focar em nenhum Ele desenvolveu todo um raciocínio Até chegar no forte foco É, eu Mas essa semana eu consegui Eu consegui trabalhar bastante Eu edito Não, em duas semanas eu editei dois vídeos Produzi, editei Parabéns Eu dei minhas palmas pra você Então nessa nota Eu estou aplaudindo a minha própria seleção Que foi uma boa curadoria Deixou o Leão feliz E eu sei que deixou você também Eu sou o Ronaldinho Porque é minha esposa Deixa Pode me mandar mais lá na DM Que eu vou selecionando E aí os melhores eu trago pra cá Valeu, hein E aí eu vou selecionar a minha esposa